Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Ah, minha nossa! Olha o que está acontecendo aqui, pessoal! Os dinossauros estão brigando! É isso mesmo! Eles estão brigando pra ver quem é que tem a mordida mais forte! Nossa, são dinossauros muito ferozes, pessoal! E todos eles são dinossauros carnêvoros! Mas e aí, pessoal? Vamos ver quem vai vencer essa brega? Quem vai ter a mordida mais forte? Ah, claro que sim, né? E vamos aproveitar pra conhecer esses dinossauros ferozes e aprender o nome deles também! Então, bora lá! Quero ver qual é o dinossauro que vai ter o mordidão mais forte! Nossa, olha como esses carnêvoros mordem forte! Ah, escapou! Agora já era! Aí, tá vendo? Levou uma mordida no pescoço! E esse dinossauro aqui é o vencedor! Ele tem a mordida mais forte! É o giganotossauro! É o giganotossauro! E esse dinossauro aqui é o perdedor! Ele teve a mordida mais fraca! É o rajasauro! Nossa, olha como eles mordem, pessoal! É muita força, hein? Uau! O que foi isso? Vocês viram? Ah, que mordidão, hein? Olha, esse aqui tem muita força, hein? E esse dinossauro aqui é o vencedor! Esse aqui é o ceratossauro! Nossa, olha isso, pessoal! Ah, 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 ah! E esse dinossauro aqui é o perdedor! Esse aqui é o ictiovenator! E aqui, mais dois dinossauros super ferozes! Olha quanta força, pessoal! Opa! Agora vai cravar os dentes! Uau! Minha nossa, olha isso! Ah, já era, hein? E esse dinossauro aqui, ele foi o vencedor! Esse aqui é o alberto-ossauro! E esse aqui é o alberto-ossauro! E esse dinossauro aqui, dessa vez ele foi o perdedor! Esse aqui é o carcarodontossauro! E aqui, mais dois dinossauro super ferozes! Nossa, olha isso! Uau! Jogou com tudo! E olha só, que mordida, hein? Ah, também! Olha esses dentões! E esse dinossauro aqui, ele é o vencedor! Esse aqui é o alberto-ossauro! E o alberto-ossauro! Ah, também! Cole esses dentões pontudos! Olha só, todo cheio de lama! E esse dinossauro aqui, ele é o perdedor, né? Esse aqui é o escorpio venedor! Nossa, essa aqui é uma super briga, hein? Uau! Olha isso, pessoal! Olha quanta força eles têm! Nossa, que que é isso, hein? Esses dinossauros são super ferozes! Ah, minha nossa! Olha que força, pessoal! E agora? Olha o mordidão! Ah, afundou a cabeça do outro na lama! Nossa, esse aqui é demais, hein? E esse dinossauro aqui? Ah, ele é o vencedor, né? Esse aqui é o indo-rápido! Ah, pensa num dinossauro feroz! Ah, é esse aqui, ó! Nossa! Olha como esse dinossauro ficou, pessoal! Virou um monstro da lama! E esse dinossauro aqui? Ah, ele é o perdedor, né? Esse aqui é o dreptossauro! Nossa, ele é um dinossauro bem legal, né? Olha o que ele faz! Uau! Que da hora, hein? E olha aquela briga ali, pessoal! Nossa, são dois dinossauros zangadões, hein? Ah, quem vai vencer? Morde, morde, morde! Uau! O que foi isso? Olha só, pessoal! Que pulão! E que golpe, hein? Ah, esse dinossauro é da hora, hein? E esse dinossauro aqui? Haha! Claro que ele é o vencedor, né, pessoal? Esse aqui é o Acrocanthossauro! Ah, eu acho esse dinossauro massa, hein? Nossa! Hahaha! É tanta lama! Que nem parece mais um dinossauro, hein? E esse coloridinho aqui? Ah, é o dinossauro perdedor, hein? Esse aqui é o Majungasauro! E agora é a última luta! A última briga! E a última batalha! Olha os dentes deles, pessoal! São muito afiados! Opa, 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 alá, gol! O que será que ele vai fazer, pessoal? Uau! Uma rabanada! Nossa, que mordida! Uau! Olha que cabeçada, pessoal! Deixou o outro um pouco tonto! Opa, mas ele já se recuperou! Nossa, que pancada! Uau! Uma cabeçada também! Nossa, olha isso, pessoal! Esse marromzinho com a azul luta muito, hein? Eu acho que ele luta a Karatê! É, mas agora o outro ficou super furioso, hein? Ai, ai, ai! Nossa, uma super cabeçada! Agora já era! Olha isso, pessoal! Que mordida! E afundou na lama! Ah, e acabou a luta, né? Ah, esse aqui tem a mordida mais forte! E esse dinossauro aqui? Ah, esse aqui é super feroz, hein? Esse aqui é o espinossauro! Ah, ele foi o maior carnívoro que já existiu, pessoal! Nossa, esse aqui lutou bem, hein? Mas infelizmente comeu lama, né? Ah, 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 ah! E esse dinossauro aqui, ele é o perdedor! É, mas ele lutou bastante, hein? Esse aqui é o irritador! Ah, prontinho, pessoal! Essa briga desses dinossauros, de quem tem a mordida mais forte, foi muito legal, hein? Ah, então é isso! Eu vou ficando por aqui, com todos esses dinossauros ferozes! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Tchau.